Os cão-valeiros estão prontos para a ação, Riders, senhor! O Faísca gelou a torre do Grande Benji e a Princesa e o Conde não conseguem sair! Tanto gelo, meu! Para esta missão vou precisar... do Rocky! Verde para avançar! E Skye! Esta cavaleirinha vai dar uma voltinha! Muito bem! Cão-valeiros entraram em ação! Cuidado! É muito escorregadio! Soldador! Rider, é Skye! Encontrei-os! Para, garra! Paro? Acho que queres dizer... congela! Foi uma atorragem difícil! Mas a recepção foi muito boa! Olá, Pequenotes! Eles fugiram, Rider! Mas eu descobri porque é que o Faísca cospe gelo! É dos Marshmallows Azuis! Obrigado pela informação! Como está o helicóptero? Vai ficar bem! Os meus amigos novos vão ajudar-me! Devem gostar muito de ti, Skye! Como é que está a porta, Rocky? Está quase! Bom trabalho! Boa! Estamos livres! Eles saíram! Agora podemos voltar para o castelo e aquecer! Finalmente o gelo foi derretido e demos corda ao grande Benji! Agora é hora de dizer... Cão-valeiros! Obrigada! De nada, Vossa Alteza! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders senhor! Precisam de nós com urgência em Ladreburgo! Então esta deve ser... Uma missão Pata! Cão-robô! Põe-nos em modo furtivo! Patrulha Pata! Ainda bem que chegaram! Eu desapareci! O retrato dela, obviamente! Chase, vê se encontras alguma pista perto do cavalete! Ryder, esta mancha amarela no chão cheira a... Queijo? Ui! É o ingrediente secreto da minha tinta especial que seca da pressa! Segue esse odor, Chase! É, Doce! Ela tem o quadro! Doce, onde é que está o retrato real? Eu não sei do que vocês estão a falar! Este é um retrato de mim! É o cheiro da tinta de queijo do François! E vem deste quadro! Eu adorava ficar a cheirar, mas nós temos de ir! A Doce não iria embora com aquele quadro se não fosse mesmo o retrato real da princesa! O meu nariz sabe que é! Missão Pata! Entrar em ação! Doce, foste muito maroto ao jogar a apanhada com o meu retrato real! Eu não o levei, minha princesa! Vê! Muito obrigada, Patrulha Pata! De nada! Sempre que um quadro desaparecer, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Obrigado por virem depressa! Um dos gatos do Presidente Humdinger está preso numa árvore! Bem, pelo menos eu acho que é um gato! De qualquer maneira, nós vamos ter de o tirar de lá! Nesta missão, vou precisar... Do Marshall! Preciso que uses a escada para chegar ao gato! Estou preparado para um resgate canino! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Depressa, Patrulha Pata! A minha deldade está presa ali em cima e... Não se preocupe, Presidente Humdinger! Eu e os cães vamos salvar o seu... Aquilo é o seu bigode? Claro que é o meu bigode! O que é que tu achavas que era? Não se preocupe! Nós tratamos disto! Uau, Alex! Está ainda melhor do que o que ele tinha! Tenho de ser eu a salvar o meu bigode! Desta vez não me vais conseguir escapar! Oh, bolas! Não posso revirar este bigode pintado! Presidente Humdinger, espere! Ah, finalmente! Nada me pode impedir de voltar a ter o meu bigode onde ele... Venha! Conseguiu! Você está bem? Eu estou! Mas o meu bigode ainda está lá dentro! Não vamos desistir ainda! Rocky? É para já! Tadã! O meu bigode! Oh, eu tive tantas saudades tuas! O Presidente Humdinger bateu num iceberg com um navio! Nós temos de o consertar antes que afunde, para que a Presidente Goodway e os outros possam voltar para casa! Ajudem! Para esta missão vou precisar... Rocky! Verde para avançar! Abreste! Com neve ou gelo estou sempre postos! Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Patrulha Pata! Muito bem! Vamos puxar o navio! Muito bem, Abreste! Vamos então prender o patrulheiro ao navio! Boa pontaria, Abreste! Agora podemos puxá-lo! Força, Cão Robô! Vida! Este navio vai ficar muito melhor quando acabarmos de o reparar! Boa! Assim o Presidente Humdinger pode levar toda a gente para a Baía da Aventura! Esperem! Onde é que está o Presidente Humdinger? Sobre isso... Uma gruta! De certeza que o tesouro está lá dentro! Espere, Presidente Humdinger! Cuidado! Está a causar uma avalancha! Eu estava tão perto que eu podia provar! Pronto! Acho que já chega! Já podem navegar! Ryder, obrigado por não nos deixares a gelar! Não tem de quê! Sempre que tiverem problemas, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Temos de ajudar a Presidente Goodway e a mãe do Humdinger a sair de uma ravina profunda! Socorro! Então, nesta missão vou precisar do Chase! O Chase vai ajudar! A parede da ravina tem pedras soltas e será difícil ter boa tração! Também vou precisar do Rubble! Com o Rubble é sempre abrir! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Olá! Presidente Goodway e senhora Humdinger! Estão as duas bem? Oh! Muito melhor! Agora que chegaram! Ok, Ryder! Os meus cabos devem chegar até onde estão! Mas esta zona é muito escorregadia! A minha grua vai conseguir! Obrigado, Rubble! Guincho! Oh! Boa pontaria, Chase! Guincho! Recolher! Puxa devagar! Agarrem-se bem! Oh! Muito obrigada a todos vocês! Não tem de quê! Vamos procurar o Presidente Humdinger! Ai! Eu tenho de chegar àquela flor! Não! Não roles! Não roles! Ai! 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 Eu quero a minha mamã-hami! Eu estou aqui, goma-hami! Oh! Não era certa! Olha, mãe! Encontrei a Tulipa Galinha! Oh! Bravo! Agora todos podem apreciar a beleza da Tulipa Galinha! Graças a um resgate corajoso da Patrulha Pata! Não tem de quê, Presidente Goodway! Sempre que tiver problemas de tulipas, basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. Isso praioto vai levar! muss andas rsnelle! Obrigado.